Pé de pitanga no meu quintal Flores pardais no meu jardim Menino em frente ao portão Sorriu pra mim Pé de pitanga no meu quintal Aves em festa no meu jardim Criança em frente ao portão Sorriu pra mim Fumaça no ar Na estação Lá vem chegando Menino João Bagagem e vida No seu coração Pé de moleque Doce algodão Luz de chegada Em cada manhã Floreio 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 Mais bela canção Floreio E vem pra mim Porto seguro Porto seguro Apito de trem Um doce balanço Aconchego de alguém Anjo ao vento Anjo ao vento Esse vai e vem Pé de pitanga no meu quintal Pé de pitanga no meu quintal Flores pardais Flores pardais No meu jardim Floreio Quem riu Floreio 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 Amém.